A estiagem mal começou na região norte, já se começou também as queimadas. Isso traz um prejuízo para a população, para o meio ambiente. E aqui no município de Rolim de Moura não é diferente. A gente vai conversar com o secretário de meio ambiente, Rolício Domingos, que vai explicar qual é o planejamento para esse ano de 2022, visto que as queimadas já se iniciaram aqui no município. Secretário, as queimadas já começaram, mal começou a estiagem, já começaram também os focos de incêndio. E qual é o planejamento para esse ano de 2022? Porque já há uma preocupação quanto a isso. Isso é uma preocupação muito grande da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Rolim de Moura. E nós já fizemos um projeto de minimizar essa situação. E já prevíamos, estamos previstos lançar esse projeto a partir da primeira semana de maio. Mas já temos recebido várias ligações das estiagens que nós temos e pessoas não muito esclarecidas já atéando fogo. E isso vem causando um grande, sério problema ao meio ambiente e sérios riscos à saúde pública. Nós temos uma grande preocupação que o nosso efetivo é pequeno, é pequeno. Nós temos esses dois anos de pandemia aí sem poder realizar concurso público. E também já temos um concurso aí em andamento, mas ele foi suspenso. Enquanto a justiça não der um parecer, a Prefeitura não pode realizar nenhum outro concurso. Mas tão logo seja revista a situação, nosso quadro, nosso efetivo de fiscalização, ele será ampliado e nossas ações serão com certeza cotidiana. Pessoal, secretário, a questão dos valores de multas, houve um reajuste? Como é que vai ser nesse ano? Porque enquanto se faz a fiscalização, também tem que cobrar de quem coloca fogo, enfim. Qual será a penalidade? Então, a gente vem aqui, através desses meios de comunicação, esclarecer à população de Rolim de Moura, principalmente da zona urbana, que pense duas vezes antes de atirar um fogo, de colocar um fogo, que é a expressão mais correta que as pessoas usam, porque a multa não é fácil. A gente está fazendo a revisão do Código Ambiental do município, mas isso leva tempo, que tem que fazer audiência pública, tem que passar para o vereador, pela Câmara Municipal. Mas a multa hoje, o mínimo, o mínimo é R$ 1.070,00. São 100 UPF, uma UPF custa R$ 107,00, aí o mínimo são 10 UPF. Então, a gente é pesado no bolso do contribuinte, e a gente está querendo evitar isso, fazendo esse programa de educação ambiental, para que as pessoas não queimem o lixo das suas casas. Coloque numa sacola, coloque num saco, coloque na frente do seu terreno, que o lixo passará para fazer essa coleta. Agora, qual o telefone para denúncia? Tem, secretário, um telefone para denúncia, um e-mail? Hoje, foi criado na Prefeitura Municipal de Rolim de Moura, um disco de denúncia. Esse disco de denúncia também, ele é o WhatsApp. Se a pessoa quiser oferecer a denúncia, ela pode tirar uma foto, pode tirar uma foto, manda via WhatsApp, que nós temos a ouvidoria do município, que ela destinará cada denúncia ao seu setor competente. Então, está mais fácil hoje. Às vezes, a pessoa não quer se dispor, vindo até a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, fazer a denúncia. Mas nós temos a ouvidoria do município, que é o 3442-3100. Ele é um disco de denúncia, que toda a denúncia ficará em sigilo, só as pessoas internas que terão conhecimento. Isso é via WhatsApp também. Esse nome é Zap Zap. Ficou mais fácil da pessoa fazer a denúncia, ficou mais fácil da gente também contribuir em uma resposta a esse contribuinte que fez a denúncia.